Sam I Am Eu tô falando sério, mano. Qual que é o nome da corrida? Círculo de fogo. Ainda bem que não é círculo de carne, assim. Cara, esse teu cachorro Mustafa aí parece que ele é divino que não está gravando loucuras. Puta que pariu. É sempre na hora que a gente tá escolhendo o carro de loucuras que ele lasca o cachorro. É o Mustafa, o Samir, o Said. É? Cara, põe o nome do cachorro dele tudo de árabe, mano. Aí que eu vou colocar de Sam, mano. Qual carro que vocês vão, mano? Eu fui com Oracle. Hummm, bitolão. Acabou o tempo, mano. Vai, 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 vai. Escolhi um chimbicão, velho, mano. Cadê o Alan, velho? Cadê o Alan? Cadê o Alan, bitolão, velho? Fala. Eu tô aqui, o Sam não fica quieto aqui. Quer dizer, o Mustafa, o Said, sei lá. Ê, mano. Põe o nome do cachorro de Habib, mano. É, mano. É, mano. É. Vai lá, Mike, gozadão. Sai, sai, sai. Não, 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 não. Sai de mim, cara. Sai de mim. É, sai de mim. É, o Mustafa de mim. É, esse cara é um guão aí insano, hein, velho. Peguei uma guão aí insana, hein, velho. Peguei uma guão aí insana, velho. Peguei uma guão aí insana aí, velho. Tô ligado. Boa. Ô, Mike, sabe por que que você foi com Oracle? Hum. Porque você vai adivinhar o final da corrida. Ah. Hummm. Nossa. Nossa. Olha. Olha o poste, mano Merda, ah, ô mano Ah, mano, spawnaram um poste na frente do texudão, mano Ah, mano, para de derrubar os postes aí, filha da puta Tem um botox na minha frente aí, ô caralho É, mano, tem botox na frente dele, mano Quando o cara não tá jogando, me rodando, tá jogando poste no meio da... Não se fode, hein Tem uma rapa aqui, cara, tu viu? Sério, velho? Aonde? Eu não vi Eu não vi nada Eu não vi Você viu o círculo de cá, aqui é de fogo? É, mano, cadê o círculo de fogo? Ah, tá ali, ó Onde? Aqui, ó, esse restaurante, tem uma rodinha de fogo Uma pimentinha no meio Simboliza, sabe o que, né? Come uma pimentinha e vai, banheiro, sai, vem Podinha de fogo Nossa, velho Nossa, mano, eu tô dirigindo muito bem, mano Que é isso, mano? Tô sentindo que eu vou ser rodado, tem um cara insano atrás de mim, mano Sai com qual carro que eu fui? Ah, não, não, Sam Foi sem querer, velho Peguei a curva É tudo sem querer, mano Vai, vai, vai Foi sem querer mesmo, cara Foi sem querer mesmo, cara Foi sem querer, mano Nossa, Mike, você tá loucão, hein, velho? Tô mesmo, velho? Eu fui com o carro exemplar porque eu quero dar exemplar nesse corrido Nossa, mas tem um cara no meio da rua, mano Ô, Mike, derruba os postes, mano Ah, não é a árvore, mano? O carro não freou, velho Acho que eu vou parar aqui pra fazer autos confrontos Nossa Eu dei autos drift nessa corrida, mano É mesmo, mas tem autos confrontos aqui, ó É, faz ali, mano, ganha dinheiro Ganha dinheiro em dupla aqui, peguei em dupla Ai, parei, 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 Mike, parei Eu tô fazendo drift aqui, mano, muito de boa, hein Aqui, ó Mano, esse carro aqui é bom, qual que é mesmo que eu peguei? Eu nem sei o nome, Jacal Oh, você empurrou, Mike É bom Ganha, aí Pode ir, pode ir, pode ir Tô chegando Não, eu ia zoar o Mike, mano Ia zoar, né? Fechidão insano Aquela risadinha dele Bem isso, mano Joinha aí no vídeo, galera Ih, olha, ó Quem não tem joinha Vai ficar com a bolinha de fogo doendo, mano Vai ficar com a bolinha enchendo, mas, mano É, galera Dá like no vídeo de quem ganhou a corrida, mano Mas só nesse Senão o Mike vai ter muito like Minha, nossa Bom, galera Então é isso aí Vou ficando por aqui Se você curtiu esse vídeo Deixa aí o seu like, seu favorito Falam tchau aí, Alan Valeu, galera Falou e até a próxima Falou, pessoal Tomás Ô, cara Quanto menos likes Vai saber que tem muita pessoa Que gostar de ter o A bolinha queimando, hein É? Nossa Quem deu o dislike Porque já queimou a rodinha, mano Falou, galera Então é isso aí, galera Valeu e fui! Sam, I am I am I am I am I am I am